De longe, os agentes de limpeza pública realizam os trabalhos na área. Estamos no aterro da Ribeira, local onde durante 15 anos foram descartados lixos de todo tipo. Por dia, eram despejados cerca de mil toneladas de resíduos sólidos. O aterro foi desativado em julho do ano passado, após uma ação do Ministério Público que visa garantir o descarte adequado ao lixo da capital, visto que os lixões a céu aberto foram reconhecidos como uma grande ameaça à saúde pública e ao meio ambiente. A medida também atende aos preceitos da lei que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Após 10 meses de fechamento, até agora nenhum projeto foi desenvolvido na área, o que chamou a atenção da deputada federal Elisiane Gama, que decidiu vistoriar a área. Nós temos hoje um aterro que foi construído durante 20 anos com deposição de dejetos aqui e que tem um impacto ambiental gigante. A gente precisa entender que esse é um problema que precisa ser encarado de frente, encarado a partir da utilização desse material para, por exemplo, geração de energia elétrica. Seria uma alternativa importante que iria baratear de uma forma significativa esse contrato que a prefeitura tem com a empresa que faz a coleta do lixo na nossa cidade de São Luís. Após o fechamento do aterro da Ribeira, os resíduos sólidos foram redirecionados para a Central de Tratamento de Resíduos, que hoje funciona no município de Rosário. Este é considerado o único aterro licenciado pelo Estado. Mas apesar da desativação, nossa equipe de reportagem flagrou o exato momento em que diversos resíduos são despejados no aterro. Procuramos o funcionário, que alegou que os materiais despejados são apenas entulhos, o que não convenceu a parlamentar. É muito questionável isso, eu inclusive vou estar sentando com o Ministério Público para saber o acompanhamento que está sendo feito exatamente sobre o que está no papel. Porque às vezes o que está no papel é uma coisa, o que está na prática é outra, não é?